Eu não sei se você tem se preparado para o pior, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer que você precisa se preparar para viver os melhores dias da sua vida. Você precisa se preparar para triunfar, para vencer, para alcançar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa acreditar, minha irmã e minha irmã, que em cada área da sua vida, querido, você está à fronteira, você está à margem, você está à beira de tornar os sonhos, de tornar as ideias somente as coisas teóricas. Em projetos que vão se realizar, em projetos que serão alcançados sobre a sua vida. Mas eu creio que esse ano é a honra da superação. Eu creio que esse é o tempo da gente se preparar sim para viver os melhores dias das nossas vidas, minha irmã e minha irmã. Eu estou falando de uma tal fé, de uma determinada fé, a ponto de uma mulher que é externa, que não pode ser mãe de filhos, que não pode gerar filhos no seu útero, começar a preparar um quarto dentro da sua casa, começar a preparar um choval, meu irmão e minha irmã, porque acredita na promessa de Deus, se cumprindo sobre a vida dela. Esse é o tempo de você se preparar, meu irmão e minha irmã, para que você viva os melhores dias da sua vida. Esse foi o tempo que Deus separou. Enquanto meu irmão e minha irmã, Deus for Deus e continuar usando profetas, a tragédia, a desgraça, a falência, a pobreza, a morte, a destruição, nunca será a última notícia sobre a sua vida, querido. Amém.